Aqui quem tem a bola aqui pelo Itarima pode arriscar de longe, a bola foi pra fora pela linha de fundo Foi pra fora pela linha de fundo o goleiro Olha o Itarima chegando, bateu cruzado, a bola foi pra fora, não perca seu raciocínio, prossiga Pra tentar desenvolver aí as melhores jogadas, né? Um saiu já, né? É, vem falta cobrada, a bola foi pra fora pela linha de fundo A bola foi pra fora pela linha de fundo, quase ia pro Itarima, vem pra cima da marcação Passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, tá sozinho na pequena área Pode fazer o giro, bateu pro gol! Gol! Ali, no lado direito, se quiser pode fazer o passe, tocou de letra Boa chegada, arriscou de longe pra fora É, houve desvio aí na zaga, viu? Por isso que eu... Então o Reinaldo, tocou pro meio, de novo, vai ser uma na marcação, pode arriscar a batida De longe, sobrou nas mãos o Lucas que foi lá pra pegar O 4, o Cauê, vem bola pra área Bolão, recebeu na filtração, pode pintar o gol, passou pelo goleiro, bateu pro gol! Gol! Do Itarima! Cauã, camisa número 10 E outros times aí que faziam... Terrimar também Terrimar Ó, vem chegando o Caloruzo lá, bateu pro gol! O Lucas foi lá pra pegar Fazer o parte dele Ficar de longe, tá sozinho Na zona defensiva, adiantou demais Passa pelo goleiro, pode pintar mais um... Sim! Mandar a linha, tira o marcador! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol Acesse twitter.com.br fcfutebol